O nome de Monte Alto e região é João Moreira Filho. Bom, esse ano de 90 você está fazendo uma marcação muito especial nessa festa, dando condições, já que o país passa por uma dificuldade financeira, já que o Plano Polar. E você com toda a sua capacidade, está conseguindo transmitir e reverter um lucro para a festa do Minas do Dinho, né? Bom, Zé, você sabe que a gente procura fazer o trabalho, mas a colaboração é do povo. A gente gosta de vender o povo aqui, mas o povo de Monte Alto, o povo é muito bom, inclusive os visitantes. Então a gente sabe que o intuito da festa, a arrecadação, a renda líquida, é para a manutenção do canal de Minas do Dinho. Então eu acredito que todos, nesta hora, esqueçam a inflação. Essa crise que o país está passando já está colaborando. Tá bom, Zé Augusto? Valeu, Moreira. Um abraço.